E atenção você que precisa dos serviços do Procon, hoje ele não estará atendendo, viu? Quem tem as informações é o Rude, é isso mesmo, Rude. Fala, Israel, tudo bem? Bom dia pra você, uma ótima manhã pra todos que acompanham o SN Notícias. Pois é, infelizmente o Procon, aqui de Três Lagoas, não estará fazendo atendimento presencial nesta quinta-feira. Isso porque os colaboradores estarão passando por uma espécie de capacitação, projeto de capacitação junto à superintendência estadual do órgão, à superintendência estadual do Procon. Mas quem precisa desse tipo de atendimento, desse tipo de serviço, pode ficar tranquilo que amanhã, sexta-feira, o atendimento volta ao normal, em horário normal, das 7 às 17, ali na rua Orestes Prata Tibere, número 1762. Então, repetindo aqui, só pra não haver nenhum tipo de confusão, Orestes Prata Tibere, 1762. Quem precisar ligar, por exemplo, pode também, porque tem o telefone pra contato, que é o 3929-1819. Então, às vezes, quer dar uma ligadinha antes pra tirar dúvida, pra ver se o atendimento realmente voltou ao normal, é só ligar, ou se preferir também, pode ir direto lá à sede do Procon, no centro da cidade. Só lembrando também, fazendo convite pros seus telespectadores e também os seus ouvintes, que daqui a pouquinho, 11 da manhã, você já sabe, encontro marcado aqui na tela da TVCHD com o nosso TVC Agora. Um abraço, meu querido, pra você e pra todos acompanhando o RCN Notícias.